Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Filer aqui, e hoje eu estou dizendo para vocês mais uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare. No vídeo de hoje eu queria falar sobre o Reverse Boost, e não é sobre a gameplay em si que eu vou estar falando, é sobre esse tema que ele meio que ficou em alta no YouTube brasileiro depois que o Tony Boy postou um vídeo pegando 3 snucks com uma conta que é secundária dele, então o pessoal acabou levantando essa bola de, puta, será que o cara está jogando uma conta smurf, está jogando uma outra conta para cair com jogadores piores? E aí eu vim falar um pouco sobre isso, da minha opinião e sobre realmente como é que funciona. O COD de um tempo para cá já vem com o SBMM, que significa Skill Based Matchmaking, que é basicamente isso, ele pega e bota jogadores do mesmo skill nas partidas. Lógico que, como qualquer outro sistema, ele tem pequenas falhas nisso, né, e tem como você meio que burlar isso também, então acontece de, por exemplo, você é um jogador bom, você cai com jogadores ruins de vez em quando, você é jogador ruim, você escreve um jogador bom, leva um quiabo, e aí aos poucos o jogo tenta ir te acertando com isso, né. E aí a questão basicamente, eu vou explicar como é que funciona isso, e é tipo assim, ele conta mais ou menos o seu rátio, né, o rátio, suas vitórias, e mais ou menos quando você matou nas últimas partidas, e aí você joga algumas partidas assim, de repente ele te atualiza de, tipo, de lobby, né, você joga entre, acho que entre 3 e 5 ele já te, tipo, já te troca de lobby, e uma coisa que é interessante é que nesse code em específico, você não fica mais na mesma sala, né, se você reparar isso, toda vez que a partida acaba, ela termina e você vai para uma outra sala. Em outros codes, você ainda ficava na mesma sala, tipo, com os mesmos jogadores, se ninguém quitasse, você podia ficar na mesma sala durante o dia inteiro, né, então nesse code mudou um pouco isso. E aí o que acontece? Alguns youtubers fazem isso, eles deixam o controle parado, ou jogam de uma forma pior para morrer bastante, para depois de 3 e 5 partidas caírem com jogadores mais fáceis, e depois conseguirem matar um monte, pegar Nug, fazer um monte de coisa. O Solo postou um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição, para quem quiser assistir, ele é um outro youtuber brasileiro também que pega nos Nugs, mas o canal dele é muito bom, eu joguei, já contei ele algumas vezes no 10-10, então acho interessante citar isso, mas ele trouxe um sobre o mesmo tema, porque acusaram ele, comigo já me acusaram, acho que não no meu canal em si, mas quando eu posto no Facebook alguns vídeos, o pessoal acaba falando isso, e na real não é isso que acontece, né, comigo basicamente é o seguinte, eu estou deixando aqui mesmo algumas estatísticas, né, meu rátio e as minhas partidas, você consegue olhar isso num site chamado Code Tracker, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser acessar lá, você consegue achar pela PSN ID, pela Activision ID, e aí você consegue ver certinho isso, né, mas basicamente o que você tem que olhar nessas coisas? Você tem que olhar o cadê da pessoa, para ver se bate com o nível de jogador que ela está jogando, dois, tem que ver quais são as últimas partidas delas, tem ali uma aba escrito Matches, que aí você consegue olhar lá as partidas, você vê o cadê nessas partidas, mas acho também muito interessante você ver quanta pessoa matou, porque, por exemplo, eu sou um jogador que jogo bem, em geral, 90% das partidas eu mato muito, só que em algumas partidas eu não mato tanto, meu cadê muito raro fica negativo, mas fica às vezes, né, numa partida, e aí você vê lá, que às vezes eu matei um monte, mas meu cadê ficou, sei lá, em 1.2, e aí eu matei, sei lá, 40, e acontece isso às vezes, então acho que isso tem que reparar também nos jogadores, quanto eles mataram, e obviamente a constância de partidas negativas, né, pô, o cara jogou 6 partidas com, o cara tem assim, rada de 3, de 4, de 6, de repente o cara começa a jogar assim, 0.5, 0.2, 0.2, 0.2, aí você fala, mano, algo errado, tá ligado? De repente na outra ali, 30 de cadê? Então, tipo, é meio complicado. Mas enfim, não tô falando que o Toriboy fez isso, eu sinto que alguns youtubers fazem isso porque eles, youtubers de fora, por exemplo, Korean Savage ou Campanho, acho que o Korean Savage principalmente, eu sei que o Swag, o Solo falou no vídeo dele, eu não tenho certeza, mas o Korean Savage, ele é acusado direto disso, até porque você vê que o Lobby realmente é muito diferente do jeito que ele joga, e ele tem um KD bem alto, né, então a gente consegue ter essa noção, né. Como eu falei, eu não faço isso porque eu acho que a gente tem que trazer um conteúdo meio que sincero pro YouTube, eu realmente pego algumas partidas fáceis, eu falei isso pro Solo no comentário do vídeo dele, que é o seguinte, de vez em quando você acaba caindo numa partida fácil, acontece mesmo isso, tipo, o jogo que joga numa partida fácil é real, acontece, e aí você tem que aproveitar isso, quando você cai na partida fácil, tem que dessinar aqui, mano, se você faz conteúdo é isso. E aí o que acontece, já falei também, como eu quero com jogadores bons, eu vou treinando, vou treinando, vou jogando bem, vou jogando bem, vou jogando bem, e aí de repente, mano, quando eu cair com um cara ruim, pô, já tô treinado, joguei um monte ali com partidas difíceis, pega uma partida fácil, pô, tem que ter que dessinar aqui, sabe, e acaba acontecendo isso. Eu queria saber com vocês se vocês acham legal quem faz isso, acho que todo mundo não gosta, acho que todo mundo acha meio feio isso, meio injusto, mas deixa nos comentários o que você acha, se você já fez ou não fez, porque eu achei engraçado que ontem eu caí num lobby que tinha uns caras fazendo isso, e obviamente eu tive que matê-los mais rápido, né? Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, deixa o like se você gostou, e clique no botão inscrever-se para não perder outros vídeos de COD. É isso aí, valeu e falou!